e aí galera beleza eu sou o Dimas e estou hoje aqui apresentando mais uma miniatura do meu canal e se você não é inscrito já se inscreve e deixe seu like beleza rapaziada rumo aos 6 mil obrigado 5 mil e vamos que vamos hoje vou mostrar uma miniatura da case aqui é a 721e da case ele é emborrachado um chique e o pistão dela é homem que eu fizer um escuro você tá aqui você pode encher o pistão me deixa se inscrever no canal e a gente gosta beleza galera voltei aqui galera é e já vai e comentar O que vocês acham da maquina? Bem top mesmo Vou mostrar mais detalhadamente Aqui ó Essa é a concha dela Bem top ó Aqui ela desligada também ó Você pode escolher regular Vou colocar isso daqui Pronto aí ó Agora ela sempre vai ficar assim ó Ai Vou mostrar um pouco da Cabina dela aí dentro Cabina dela aí dentro ó Os detalhes O banco ali ó O tool aí As alabanca Bem top Com a escadinha aqui ó Com o botão Bem top Com a escadinha aqui ó Com o botão Tá regulando a máquina aqui Agora vamos fazer um carregamento E lembrando pra galera Essa semana especial de vídeo bônus A semana inteira vai ter vídeo Então Pra quem gosta de vídeo aí de miniatura Se prepare Se manter vídeos Pancáveis Bônus 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 Dating E aí Estamos com um Bônus 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 Vou botar bichinho para trabalhar Vou botar bichinho para a luta Tchau. Tô aprendendo ainda, galera, não sei lidar muito com essas máquinas assim, essas retinhas, essas pra carregadeira, né? As pistões que mandam aqui diferente de trator, né? Essas coisinhas. Olha isso, galera. Carreguei só duas peças e uma pra só uma pedula. Não, isso é muito azar, né? Olha aí! Tá meio complicado o volantão da bichone. Vamos pegar dessa posição assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, galera, top demais, né? Olha aí, show de bola. Então já deixe seu like se você gostou do vídeo aí. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis e fui!